Então tá, tem um prazer de estar conversando aqui no Papo de Cinema agora com o Théo Salomão e o Xande Valoá. Valoá, é assim que se diz, Xande? Valoá, Valoá, Valoá. Exatamente. Aqui o Cebola e o Cascão, de Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Prazer falar com vocês, garotos. Prazer é o nosso. Obrigado. E aí, me conta, como é que foi entrar nessa aventura aí da Reflexos do Medo? Como é que surgiu esse convite na vida de vocês? Porque vocês são os garotos, mas eu já vi que vocês já são quase metidos. Tem carreira ali de mais de 10 anos cada um. Como é que surgiu esse convite pra vocês? Faz 11 anos que eu atuo. Então, realmente, precisa da minha infância. E esse convite surgiu como um monólogo. Eu nem sabia pra que papel era. Não falaram mais informações. Era só o monólogo e a gente tinha que vestir uma camisa laranja. E eu nem me liguei na época. Pra mim, era só mais um teste de algum filme. E aí, depois que eu fui saber que era do Cascão, que eu mandei a Mônica Jovem. Então, foi uma emoção enorme. E aí, foi só sucesso depois. E tu sabia já que seria, então, né? Quando te convidaram, te disseram que seria pra ser o Cascão? Ou o papel tava indefinido também? Então, eu fui chamado direto pra fazer o teste do Cascão. Teve gente, quando eu fiz teste, teve gente que fez tanto pro Cebola, tanto pro Cascão. E eu só fiz pro Cascão. E tu, Xande? Então, o primeiro teste que eu fiz pro Cebola foi em 2021. Na época paralela a um trabalho que eu tava fazendo. E aí, desde então, nesse processo, tiveram alguns outros testes. Tiveram alguns momentos que eu fiquei sem saber também. Porque realmente é um processo muito sigiloso. Então, o que eles mantêm... A gente assinava os termos também, quando fazia o teste de não poder ser dito nada. Até que não vale mais ou menos em 2022, pro meio, pro final, assim. Teve a última etapa. E aí, eu descobri. E eu fiquei muito emocionado. Fiquei muito feliz. Eu acho que a gente falou muito ontem sobre isso na pré, na coletiva, que é uma honra poder interpretar, um privilégio poder fazer parte, de alguma forma, do universo da Maurício de Sousa Produções, que faz parte do nosso dia a dia, desde sempre. A gente nunca vai se separar. Onde um for, todo mundo vai. Fechou. Pô, gente, não existe o futuro. Só agora. E aí, galera? Algum rosto conhecido? Certo. Eu imagino que vocês já conheciam os personagens, obviamente, mas vocês já conheciam da versão infantil ou já foram, desde o começo, já eram familiarizados com essa versão adolescente da Turma da Mônica? Então, eu sempre li a Turminha Clássica, assim como todo brasileiro. Eu aprendi, basicamente, a ler com eles. E no Turma da Mônica Jovem, também, eu sempre li. Eu sempre comecei a ler. Então, eu já li há bastante tempo também. Então, eu já estava familiarizado com o universo. A mesma coisa comigo. Desde muito novo, né? Como também o universo do Turma da Mônica Jovem é novo, é recente, é de 2008. Não tem tanto tempo, se a gente for comparar, ainda mais com a Clássica. Então, a Clássica sempre fez parte da minha vida. Eu ia para o meu avô comprar gibi na banca todo final de semana. Só que também eu já era bem familiarizado. Eu já gostava bastante. Eu tenho muitas amigas que, inclusive, me ajudaram na construção do personagem que são fãs do Turma da Mônica Jovem, que acompanham, que compravam as revestias, que, inclusive, tinham postes do Cebola. Então, eu também sempre fui familiarizado e sempre fui um leitor. E qual é a grande diferença do Cebola para o Cebolinha, esse da Turma Infantil que todo mundo conhece? Então, eu acho que é o tempo, né? Essa juventude, é esse momento que o Cebola vive, né? Do primeiro ano no ensino médio. Ainda mais ele, que é um personagem, que é uma pessoa, né? Que tem uma personalidade única, que é uma pessoa muito confiante, que é uma pessoa muito perspicaz, inteligente, né? Como também tem, na Clássica, os planos infalíveis, ele carrega muitos traços também com ele até hoje. Então, eu acho que é mais ou menos essa a diferença, assim. E a paixão pela Mônica? Como é que fica nessa história? Então, isso daí é algo que... É o que eu sempre digo. O Cebola, ele sempre está ali para ter um plano para as coisas que acontecem com os amigos, mas, para o próprio plano dele, ele não consegue ter sucesso, né? E eu acho que um dos chips que eu mais vi na minha vida é o Cebônica. Eu torço muito para que aconteça, mas, no momento, o Cebola só está dando bola fora. E como é que o Cascão fica com esse medo da água dele? Como é que é esse medo de não querer tomar banho, de fugir sempre com o guarda-chuvinha? Como é que o Cascão adolescente está lidando com esses demônios aí? Então, eu acho que é exatamente o que o Xani disse. Acho que tem o amadurecimento do Cascão. Eu acho que o amadurecimento do Cascão foi justamente esse. Foi perder o medo de tomar banho. Foi perder esse medo de infância, que era o medo bobo. E tanto que, inclusive, não perdeu totalmente. Porque uma das características dele, quando você pesquisa, fala que ele tem uma higiene básica boa. E não é uau, que não é ótima. Então, ainda continua esse medinho dele, esse receio ainda do jogo. Nós estamos passando por um período, esse pós-pandemia, que está meio difícil ainda para o público reencontrar o caminho para voltar para o cinema. A gente recém comemorou com o Minha Irmã e Eu, da Ingrid, da Tatá, que é o primeiro filme desde 2019, que passou do milhão de espectadores. A gente está super feliz com isso. O que vocês têm a dizer para convencer esse espectador para ir para o cinema, comprar seu ingresso e assistir Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo? Então, eu acho que cinema é uma coisa única. Eu acho que, se você esperar para ver algum streaming, não vai ter a mesma sensação. A gente virou para a estreia ontem no cinema, toda a trilha sonora, a trilha sonora que vibrava na gente, no corpo. É outra coisa, é outra sensação. O cinema é maravilhoso. E temos que apoiar sim o cinema nacional, principalmente o cinema nacional, que infelizmente é algo que tem pouca... Tem pouco investimento, sabe? A gente vê pouca sala no cinema nacional. Então, assim, a gente precisa ir no cinema, a gente precisa levar nossos tios, a gente precisa levar nossas avós, nossas crianças, porque o cinema é maravilhoso. É uma arte incrível. Eu disse ontem que o que eu estou achando que são os dois maiores filmes nacionais desse ano é o Alto da Compadecida 2, que eu sou extremamente fã. E o nosso filme, Turma da Mônica Jovem, porque eu acho que é uma pegada que está faltando aqui no Brasil do jeito como a gente dialogou com o público jovem, sabe? De uma maneira mais... real mesmo, sabe? Longe disso, das redes sociais, sabe? A gente meio que veio contra a mão. Isso fica claro na Ilha Sonora também. Então, as expectativas são as melhores para o filme desde a época das preparações, das gravações. E ontem vendo o resultado pronto, então... Eu não acredito, Mônica. A magia não é brincadeira. Será que fiquei louco de vez? Ligurgo e Carmen aparecem catatônicos do nada. Isso não é uma coincidência. Vai trazer todo mundo de volta. Onde um for, todo mundo vai. Del, Xande, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Sucesso para o filme. Tamo na torcida. E boa estreia essa semana aí. Valeu, muito obrigado. Prazer. Falou, queridos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.